É tão bom Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E aí galerinha, eu sou o Lucas Divino E finalmente chegou o mês, começou o mês mais lindo e mais perfeito do ano Mês de dezembro, mês de meu aniversário, mês de Natal, mês do Réveillon E pra mim é o mês mais perfeito do ano Agora em janeiro faz um ano que eu tô morando só E muitas coisas foram conquistadas nesse período Muita coisa aconteceu de triste comigo e feliz ao mesmo tempo Todo mundo sabe que eu sofri um acidente Mas agora eu já me recuperei 100% graças ao meu grande Deus que eu tenho na minha vida Hoje eu vou também montar minha árvore de Natal pra vocês Que era um sonho que eu tinha desde criança De um dia poder morar sozinho e poder comprar minha árvore de Natal E poder montar Eu já comprei uma árvore, não é uma árvore tão grande, é uma árvore simples Mas antes eu quero mostrar pra vocês Os presentes que eu recebi da loja do Bruno Imports Uma loja de produtos importados Maravilhosa E eu tô muito feliz com os presentes que eles me mandaram E tá aqui ó Duas sacolas do Bruno Imports Que eles me mandaram Muito obrigado Bruno pelo presente mais uma vez O Bruno é patrocinador oficial do meu canal E se você não conhece a loja do Bruno Imports Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Vamos ver o que é que tem aqui nessa sacola que ele me mandou Ai, olha só gente Olha que linda essa camisa Olha que linda essa camisa Eu vou passar o ano novo com ela Né Meu amigo, olha Ano novo vai ser com essa camisa maravilhosa Tem mais aqui Olha que short lindo Olha que short Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, é da Nike Deixa eu mostrar aqui pra vocês Short da Nike também Que eu ganhei da loja do Bruno Imports Não para aí, viu Também aqui alguns Olha que tênis lindo Olha esse tênis Que lindo, gente Meu Deus Que tênis lindo Obrigado, obrigado Tem mais nesse outro aqui Olha que lindo também Olha, deixa eu ver se dá pra ver Se dá pra vocês ver direitinho Tá sem o cadastro ainda Tenho que colocar Olha que lindo esse tênis Muito obrigado Bruno Né, abração amigo E é isso aí galera Olha só que massa Já tô aqui com As minhas coisas Olha aqui minha árvore de Natal Minha sacola É uma árvore de Natal bem simples Não precisa montar Ela já vem praticamente montada Né, olha só Ela não é tão grande Mas é uma árvore de Natal bem bonitinha Né, do jeitinho que eu gosto Não precisa ter muita fresca E aqui basicamente é só você ir abrindo Os... Esse negocinho que tem aqui Que eu não sei o nome Mas é só ir abrindo Menino parece um estrelacadente Não, estrelacadente não parece não Mas sei lá, eu não sei explicar Muito engraçado Eu vou montar aqui E eu já escolhi o canto para ela ficar galera Vai ser aqui ó Do ladinho da minha televisão Não sei se vocês estão vendo aqui ó O lado que eu vou ficar Que eu vou colocar ela É... E vai ficar bem show ali Vai ficar bem bonitinho Agora eu vou botar os pezinhos dela Para continuar Né, vamos lá Tchau E agora pessoal Para finalizar A estrela né Que é a parte principal Da nossa árvore Que não pode faltar né Ah que linda Eu queria ter comprado Uma estrela toda dourada Mas não tinha Só tinha vermelho com dourado Menino pelo amor de Deus Chega Ai meu Deus A árvore caiu Minha nossa senhora Ela tá tão bonitinha E é isso aí galera Olha só minha árvore Já está prontinha Espero que vocês tenham gostado né Acho que ficou bonitinha Ficou lindinha Ficou simples Né, não ficou aquela coisa Ah Mas ficou uma coisa bem A minha cara Bem simples E bem bonitinha Mas eu queria super Fazer essa árvore Junto com vocês Porque era um sonho Né, eu tô morando sozinha Já faz um ano Tô muito feliz Nesse ano Muitas coisas Tevam acontecido na minha vida Né, muitas coisas boas Maravilhosas Coisas ruins também Mas Grande parte das coisas Que aconteceram Foram coisas maravilhosas E tem muitos vídeos Que eu vou gravar Durante esse mês de dezembro Pra vocês, né E eu só tenho que agradecer Por tudo E agradecer a vocês Por estarem inscritos No meu canal Gostando dos meus vídeos Se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar aquele like Ou de se inscrever Ou de se inscrever no meu canal Se ainda não for inscrito E vocês vão estar recebendo Sempre vídeos como esse Espero que vocês tenham gostado É isso aí galerinha Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau